O governo federal atendeu as reivindicações apresentadas pelos empresários em maio e anunciou uma série de medidas para reforçar a política industrial brasileira. Os incentivos vão desde a recuperação fiscal, passando pela desburocratização das relações comerciais e a expansão de programas para a ampliação do mercado de peças nacionais. O pacote de medidas deve entrar em vigor nos próximos dias. A primeira medida foi a manutenção do programa de acesso ao crédito do BNDES até o final de 2015. O dinheiro tem que ser utilizado exclusivamente para a linha de produção, exportações e inovação tecnológica. É um volume de recursos que o BNDES destina, o Conselho Monetário Nacional faz a lei e naturalmente ele tem subsídios porque as taxas de juros são mais baixas. Entre as medidas anunciadas, destaque para o Brasil sem burocracia, que simplifica as operações para a abertura e encerramento de empresas e transações financeiras. O governo também reativou o Reintegra, que devolve aos empresários parte dos impostos pagos sobre exportação. É para exportação só de manufaturados, produtos industriais, não são para todas as exportações. Ele está sendo recriado, porém, com uma faixa de recursos, uma faixa de uma tarifa que vai variar de 0,1% a 3% do faturamento. Guido Mantega também anunciou um novo programa de refis. As empresas que devem até um milhão de reais em tributos atrasados poderão parcelar a dívida com uma entrada de apenas 10% do valor. Nós reformatamos de modo a dar a possibilidade que mais empresas possam fazer uso do refis. O governo mudou ainda as regras para compras governamentais, aumentando a preferência para os fornecedores nacionais. Para evitar que competidores internacionais possam fazer dumping ou possam ocupar o nosso espaço com preços mais baixos, nós temos uma margem de até 25% que beneficia os fornecedores brasileiros. Ou seja, se o fornecedor brasileiro apresentar um produto com 25% a maior, ele vence a licitação. O governo também anunciou a criação de um programa de incentivo para que a indústria brasileira utilize mais peças nacionais na linha de produção. As empresas teriam isenções fiscais, num sistema similar ao que já acontece no setor automotivo, por meio do Inovar Alto. Mas para que o programa funcione, haverá um aumento na fiscalização. Mesmo no financiamento do BNDES, também exige-se componente nacional quando ele financia. Mas nem sempre isso é cumprido. Às vezes existem maneiras de burlar esse conteúdo nacional. Então nós vamos reforçar a fiscalização para que o conteúdo nacional seja cumprido.